Fala galera, chegando com as informações importantes deste sábado, o Cruzeiro já tem o substituto do goleiro Fábio, claro que o clube só vai oficializar quando ele chegar em Belo Horizonte, mas vou contar os detalhes desta contratação, a busca por mais peça, quem ainda o Cruzeiro pode buscar no mercado, para qual setor do time, pelo menos neste primeiro momento, crescimento do sócio, o que isso significa na parte financeira, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe aí o link nos grupos de WhatsApp. Vamos começar com essa informação sobre o goleiro Rafael Cabral, que será mesmo o substituto do goleiro Fábio pelos próximos anos. O Rafael Cabral acertou hoje a rescisão de contrato com o Reading da Inglaterra, da segunda divisão, tudo certo, nem ficou no banco no jogo pela Championship contra o Middlesbrough, então está tudo certo, ele viaja nos próximos dias para chegar a Belo Horizonte, fazer os exames médicos e assinar contrato. O Rafael Cabral tem 31 anos, é um goleiro experiente, 8, 9 anos de Europa, foi muito vencedor no Santos, deixou o Santos com 23 anos, mas ganhou muitos títulos, incluindo a Copa Libertadores, então tem uma bagagem, foi um nome que eles encontraram, apresentaram o projeto para o Rafael Cabral, ele gostou, acertou a saída dele lá na Inglaterra e topou esse desafio para ser o substituto do Fábio. E eu conversei com uma pessoa que me disse o seguinte, o Cruzeiro não ultrapassou o seu padrão salarial, padrão agora, a política salarial implantada pela gestão do Ronaldo Fenômeno. Foi mesmo o projeto, mostrar qual é a ideia do Cruzeiro, salários em dia, agora tendo o Ronaldo como dono e pensando também, é uma honra, penso, para o Rafael vestir a camisa 1 do Cruzeiro e ser o substituto do maior, um dos maiores, se não o maior goleiro da história do Cruzeiro e um dos grandes ídolos da história do clube. Então, foi todo o projeto que convenceu o Rafael Cabral a aceitar esse desafio. Repito, ele chega nos próximos dias para exames médicos e também assinatura de contrato com o Cruzeiro. O goleiro Rafael Cabral, então, será o novo dono da camisa 1 do Celeste. O Rafael Cabral chegando, será o quarto reforço da Era Ronaldo. Vagninho o primeiro, William Oliveira o segundo, Gabriel Dias vai ser o terceiro anunciado e o quarto, o Rafael Cabral. Até sobre o Gabriel Dias, ele vem fazendo treinos físicos na toca, ele ficou a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro pelo Ceará sem atuar por causa de um problema no joelho, mas já está recuperado, não teve nada demais nos exames que ele fez no Cruzeiro. Então, é questão aí do clube acertar os detalhes para fazer o anúncio oficial, mas ele já vem fazendo treinos físicos na toca da Raposa 2 para ser o lateral direito Celeste. E, além disso, o que o Cruzeiro vai buscar no mercado? Pelo que eu apurei, a ideia é ter pelo menos mais um jogador de beirada. Tem o Vagninho, tem o Bruno José e tem o Vitor Leque. E o perfil buscado é, claro, tem que encaixar na realidade financeira do Cruzeiro e também com mais bagagem, com mais rodagem. Então, o Cruzeiro não quer um ponta jovem, até dependendo da ocasião que pintar, pode ser. Mas o perfil buscado no momento é, talvez, próximo ao Vagninho, com mais rodagem, com bons números, com mais experiência. Porque tem o Vitor Leque, que é muito jovem, e o Bruno José, que também é jovem, tem 23 anos apenas. Então, o Cruzeiro trabalha aí para achar este nome no mercado e aí vai ficar dependendo de uma ou outra situação que acontecer, alguma oportunidade para aparecer. Mas a ideia é, pelo menos, dar uma pausa neste início. Pode pensar também mais para frente, com a casa mais arrumada, em fazer outros investimentos para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma outra informação importante. Cruzeiro não vai trabalhar com elenco inchado. Chegou até ano passado 35, 36 jogadores. Cruzeiro quer um elenco enxuto. É a ideia do novo departamento de futebol. Vai completar aí com o Garotos da Base. Então, sem ter 30 e tantos jogadores, estourando 30 para o trabalho ficar legal. E mesmo assim, para completar os 30, serão Garotos da Base que estão disputando a Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma ideia de todo o departamento de futebol, incluindo, claro, a comissão técnica de Pessoalano. Para a gente fechar, o Cruzeiro passou dos 24 mil sócios e agora vai em busca de 25 mil. Em breve, o torcedor aderindo a esse pedido do Ronaldo, voto de confiança à gestão do Ronaldo. O que esses 24 mil sócios significam hoje para o clube? Com certeza, um faturamento mensal líquido de mais de um milhão de reais. Então, de repente, essa adesão grande ao sócio pode ser uma receita fundamental para o futebol do Cruzeiro, como o próprio Ronaldo disse, vai usar esse dinheiro no futebol, não vai usar para pagamento de dívida. Então, é um movimento muito importante. Desde que o sócio foi retomado, tinha menos de 10 mil sócios e agora já passando dos 24 mil. Só depois daquela entrevista do Ronaldo, são mais de 10 mil novos sócios. Uma média impressionante por dia e o sócio vai continuando crescendo. Tem torcedor fazendo campanha para juntar dinheiro, para fazer sócios para quem não tem condição financeira, para quem o bolso aperta. Então, está um movimento muito legal e claro que a equipe do Ronaldo está acompanhando isso tudo porque ele será uma receita realmente importante para o time Celeste. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!